Opa, fala pessoal! Eu sou o Insade e estamos aqui novamente com Bloxfruits. E galera, nesse vídeo, velho, eu quero fazer um vídeo aqui bem interessante, galera, que é um vídeo onde eu vou comparar todas as frutas do Bloxfruits Update 17 com o anime de One Piece. Mano, eu sei que no jogo algumas coisas estão muito diferentes, por conta de direitos autorais e copyright e tudo mais, que o Roblox, geralmente, alguns criadores de jogos Roblox sofrem, velho. Mas tudo no jogo é praticamente o One Piece, só que no Roblox, velho. E nesse vídeo aqui eu quero comparar todas elas, velho, pra gente ver como que é as frutas do Bloxfruits versus as frutas de One Piece. Então vem comigo para mais um vídeo, já deixa o seu fortalecimento aí embaixo. Se você sabe o fortalecimento, muito obrigado, velho. Agora vamos começar aqui mais um videozinho. Próximo fruto que temos aqui, uma das minhas frutas preferidas, velho, a fruta da borracha. Gomo Gomo no Mi, velho. Sabemos que esse zoara, né, velho? Nem preciso apresentá-lo, velho. Mas é o nosso querido Lufinho, velho. O Lufinho, velho. Que isso, Rufi? Nossa Senhora. É como no Mi da Borracha simplesmente transforma o seu corpo todo em borracha. Você se transforma em um homem borracha. Assim você consegue esticar a parte do seu corpo, velho. Todas as partes do seu corpo são esticáveis. Você consegue simplesmente fazer ataques de borracha. Você também consegue resistir a mais ataques, porque o seu corpo agora é de borracha. Qualquer ataque físico ou ataques de tiro, velho, com projétiles, não são efetivos, velho. O melhor usuário, com certeza, é o Luf, velho. Acho que eu não veria um outro usuário melhor para essa fruta no anime do que ele, né, velho. Agora a próxima fruta que temos aqui, a fruta da Barreira. A Barre, Barre no Mi, né, velho. O usuário dessa fruta é o nosso querido Bartolomeu. Aquele homem aqui, velho. O Bartilo, velho. O Bartilo, meu querido. O que você faz aqui, velho? A Comandemia da Barreira é uma comunidade onde o usuário consegue fazer uma barreira invisível apenas cruzando os seus dedos, velho. Quando ele cruza os seus dedos, ele consegue fazer uma barreira em qualquer local, em uma certa área, velho. E essa Comandemia é muito poderosa mesmo, porque além da barreira ser invisível, tipo, é totalmente invisível, tá, galera. Pra quem vê a barreira no anime, é porque o anime mostra pra gente, tá, mas, mano, ela é totalmente invisível pra usuários que estão lá no mundo de One Piece, velho. E com essa barreira, ela é simplesmente indestrutiva. Se você fazer uma barreira em volta de você, nenhum ataque vai funcionar, velho. Essa barreira conseguiu resistir a um ataque que falava que derrubava até um dos Yonkos, velho. E até mesmo um ataque que simplesmente parou uma enfurecida, devastada, ataques do nosso querido Odeen do mundo de One Piece. Então é simplesmente muito insano, tá, galera? A próxima fruta que temos aqui é a Magma, velho. A Magma, a Mago Mago no Mi. O usuário dessa fruta é o nosso querido Akainu, velho. E o Akainu tem a fruta da Magma, é uma fruta logia, onde ele transforma todo o seu corpo em Magma. E assim, ele consegue simplesmente der ataques muito, muito ofensivos mesmo, velho. O próprio criador de One Piece falou que a Magma, velho, a Mago Mago no Mi, é a fruta mais ofensiva da série, velho. Uma fruta onde você consegue causar mais danos, porque simplesmente é Magma, velho. É lava, Magma, galera. Lava é um negócio muito quente, velho. Mas é muito quente mesmo. Imagina algo quente. Agora imagina mais quente ainda. Agora imagina a Magma. Tá nesse ponto aí, velho. A próxima fruta que temos aqui é a Dor, velho. É a fruta que eu tô utilizando, né, velho. A Dor é a fruta do usuário Bluno. E pra quem não sabe, a Dor, ele consegue simplesmente... Ele consegue abrir portas e entrar numa dimensão das portas. É uma dimensão onde hoje em dia ele consegue se locomover pelo mundo de forma muito mais rápida. Ele consegue abrir portas em qualquer lugar que ele quiser. Ele consegue vir aqui e simplesmente chegar aqui, ó. Chegar na mansão. Vem na mansão, velho. Rapidão. Nossa Senhora, que isso? É muito rápido, velho. A próxima fruta que temos aqui é a Quake, velho. A fruta do terremoto Yagura Grunomi em One Piece. O usuário dessa fruta é o nosso querido, velho, Barba Branca, velho. Um dos caras mais poderosos de One Piece da história, velho. Um cara simplesmente insano. E a Quake é considerada a fruta paramência mais poderosa de todos, velho. É a fruta do terremoto. Essa fruta você simplesmente consegue causar terremotos insanos, velho. Em tudo que você simplesmente toca. Você consegue até mesmo tocar no ar, causar terremotos devastadores. Uma fruta capaz de devastar o mundo de One Piece inteiro. Devastar, velho. Tipo, destruir tudo, velho. É muito insano. Não destruir um planeta, mas simplesmente acabar com toda a vida humana. Com ataques simplesmente insanos. A próxima fruta que temos aqui é o Humano Buda, velho. O Humano Buda, a fruta da Buda, né, velho. Nosso querido Buda. É uma fruta onde você simplesmente consegue se transformar. Uma fruta Zoan. Onde você se transforma na figura divina de Buda, velho. Isso mesmo. Você consegue se transformar numa estátua de ouro gigante. Onde você simplesmente vai ter uma força elevada. Você consegue utilizar ataques psíquicos doidos. Que você consegue simplesmente dar choque. Mano, eu não entendo como é que é a fruta Buda direito, galera. Eu não entendo. Mas vocês estão vendo o vídeo daí, velho. Ela funcionando. Para essa fruta que temos aqui. A String, velho. A fruta dos fios. A fruta dos fios. A String era utilizada pelo nosso querido, velho. Do Flamingo, velho. Do Flamingo utilizava as frutas dos fios, velho. E ele conseguia simplesmente criar fios tão finos. Que praticamente eram invisíveis, velho. Esses fios eram super resistentes. Conseguiriam cortar quase qualquer coisa, velho. É uma fruta muito poderosa mesmo. Porque você consegue criar fios em qualquer lugar. Qualquer lugar à sua volta, velho. E atacar com seus inimigos com isso. É muito doido. Ele conseguia até mesmo prender os seus fios nas nuvens. Nas nuvens, velho. Isso mesmo. Fio nas nuvens. E conseguiria se locomover por aí. De forma muito rápida. Apenas fluando, velho. Praticamente virou um Homem-Aranha. O cara virou um Homem-Aranha por aí, velho. A próxima fruta que temos aqui. É a Burge Fênix, velho. A fruta da Fênix, né, velho. E a fruta da Fênix é uma das frutas Zoans mais poderosas de One Piece. Se não, a mais poderosa, né, velho. Que isso. É uma fruta simplesmente insana. Utilizada pelo nosso querido Marco, velho. Marco a Fênix. O Marco simplesmente conseguia fazer muitas coisas com a sua fruta Fênix. Que ela consegue simplesmente se... Igualar, velho. A efeitos de uma fruta Paramérsia. E uma fruta Loguia. E uma fruta Zoan, velho. Isso mesmo. Você simplesmente consegue criar ataques de Fênix, velho. Utilizar os seus fogos da sua Fênix. Que seria mais ou menos um efeito Loguia. O seu corpo se torna praticamente chamas de uma Fênix. E você consegue simplesmente se transformar numa Fênix. É uma fruta meio que Loguia, Zoan e Paramérsia, velho. É simplesmente insano, velho. A próxima fruta que temos aqui é a Rumble. A Burburinho, né, velho. Que aqui tá Burburinho. Por algum motivo nenhum, né, velho. A Rumble era utilizada pelo Enel, velho. O melhor zoado pra essa fruta, com certeza. É uma fruta do Relâmpago, do Raio, né, velho. A Goro Goro no Mi. Onde ele consegue simplesmente atacar os inimigos com raios, velho. E choques e trovões. Vira o... Nossa Senhora, o que é isso? O Super Choque, velho. Nossa Senhora. E ele consegue simplesmente atacar os inimigos com choque. E, mano, é uma fruta, galera. Que, realmente, uma das poucas pessoas capazes de derrotar essa fruta. É alguém que é uma fruta da borracha, velho. Porque essa fruta, ela é muito imparável, galera. Muito imparável mesmo. A próxima fruta que temos aqui é a Pau, velho. A fruta da Pata. A Pau, ela é utilizada pelo nosso querido Bartolomeu Kuma, velho. Ele utilizava a fruta da Pata pra criar ataques bem sano mesmo, velho. Porque ele consegue simplesmente tocar o ar, comprimir o ar e utilizar ataques com esse ar comprimido, velho. Que até saía uma patinha dele no ar, velho. Era muito bonito, velho. Que isso, velho. Era uma patinha assim, muito engraçada, velho. Nossa Senhora. E, mano, ele conseguiu utilizar muitos ataques com essa pata. Era uma fruta muito insana. Você também consegue, mais ou menos, meio que... Trocar o dano de um inimigo. É uma fruta muito confusa, tá, galera? Muito confusa mesmo. Então, eu vou deixar só vocês verem os ataques dela, né? Agora, o próximo do que temos aqui é a fruta da gravidade. A fruta da gravidade dispensa apresentações, né, velho. Você simplesmente consegue criar campos gravitacionais em tudo aquilo em volta do seu ambiente, velho. Eu consigo criar um campo gravitacional nessa casa. Aí tudo que vai vir nessa casa agora vai começar a atacar ela. Você consegue simplesmente criar um campo gravitacional em volta de você. Até mesmo cair um meteoro, velho. Você consegue mudar o campo gravitacional das coisas. Ela é uma fruta simplesmente poderosíssima. A próxima fruta que temos aqui é a Dogi, velho. A Mochi Mochi no Mi, utilizada pelo nosso querido Katakuri. A Mochi é como se fosse uma versão da Gomo Gomo no Mi, só que mais poderosa, velho. É uma fruta estilo borracha, só que sem ser borracha, sem nada do tipo. Só que é uma versão muito mais forte, porque ele consegue criar ataques variados com o seu Mochi. É uma fruta paramécia especial, confirmada pelo Tirodo. Uma paramécia especial, velho. Porque ele consegue simplesmente... O seu corpo se torna Mochi e você consegue mudar o seu ambiente com o Mochi, tendo ela despertada. Porque o Katakuri tinha essa fruta despertada, né, velho. A próxima fruta que temos aqui é a Shadow, o Shadow no Mi, velho. A fruta das sombras, velho. A fruta das sombras era utilizada pelo nosso querido Gekomoria. A fruta é simplesmente um tanto quanto diferente, porque ele consegue simplesmente pegar a sombra dos seus inimigos, velho. E utilizar ela para botar em qualquer outro corpo inanimado ou animado, né, velho. E assim ele conseguia criar seres de sombras, velho. Utilizando as sombras dos inimigos que ele já coletou. A próxima fruta que temos aqui é a Veno, velho. A Veno, a fruta do veneno, era utilizada pelo Mazelan, velho. O Magalhães, velho. O famoso Magalhães. Ele utilizava a fruta do veneno para simplesmente, velho, atacar os inimigos com venenos simplesmente mortais, velho. Venenos que matavam os inimigos simplesmente apenas ao tocar, velho. É uma fruta muito, mas muito poderosa mesmo, velho. Porque para parar esse veneno, você simplesmente tem que fazer um procedimento muito arriscado. E tem que ter alguém que saiba simplesmente te recuperar, te curar desse veneno. Alguém muito bom, velho. Médico muito bom, velho. Não é possível. É uma fruta onde ele simplesmente consegue criar ataques de veneno em uma área absurda, velho. Esses ataques são poderosíssimos e devastadores que consegue acabar com o exército inteiro. Agora, a próxima fruta que temos aqui é a Control. A Opio Opinomi, velho. Considerada uma fruta lendária, velho. Uma fruta onde ele consegue simplesmente criar uma sala de cirurgia. O usuário dessa fruta é o nosso querido Lau. Ele consegue criar essa sala de cirurgia para simplesmente atacar os inimigos e fazer qualquer coisa nessa sala que ele criou, velho. Que são chamadas de Room, né, velho. O Lau, ele simplesmente consegue criar essa sala. E tudo nela, ele consegue simplesmente separar as pessoas. E dar choque nelas. Tudo que uma sala de operação na vida real tem, velho. Uma sala de operação de médico. Imagina uma sala de operação de médico, só que forma de frutas para atacar, velho. A próxima fruta que temos aqui é a Sou Sou no Mi, velho. A fruta da alma. A usuária dessa fruta é a atual Yonkou Big Mom, velho. A Big Mom, ela simplesmente tem essa fruta. E nessa fruta, ela consegue simplesmente pegar a alma ou partes de alma de uma pessoa, velho. E utilizar para colocar em objetos inanimados, velho. É uma fruta simplesmente muito poderosa. Parecendo um pouco com a Shadow Shadow. Porque, mano, todos aqueles que têm medo dela, velho, da Big Mom. Ela consegue simplesmente tirar uma parte da alma dessa pessoa, velho. Ela consegue tirar um ano da alma dessa pessoa. Ou mês da alma dessa pessoa. Ou simplesmente tirar metade da vida dela inteira, velho. E a última fruta que temos aqui é a Dragon, velho. A Dragon, que é a fruta do Kaido de One Piece. A fruta se chama Fruto do Peixe, modelo dragão Suiryu, velho. Dragão azul. É isso mesmo, galera. É a fruta do peixe, para quem não sabe, tá? Fruto do peixe, só que modelo dragão, velho. Tipo, é um negócio muito doido, assim, velho. Então, basicamente, o Kaido, com essa fruta, consegue se transformar em um dragão azul gigantesco. E com essa fruta, ele consegue criar rajadas de calor pela boca. Consegue mudar o ambiente, como criar tornados, velho. E também consegue criar relâmpagos, velho. Ataques de relâmpago, ataques de tornado. E consegue criar rajadas de calor extremamente quentes e muito poderosas também, velho, pela boca, velho. E consegue também se transformar em um dragão gigantesco, aumentando sua defesa, velho. E também a sua velocidade, né? Mas então é isso, galera. Esse é o vídeo. O vídeo deve ter ficado muito longo. Sinto muito que o vídeo ficou tão longo assim, velho. Eu queria ter feito o vídeo um pouco mais curto. Tentei resumir o máximo para vocês aqui de todas as frutas que tem no jogo atualmente. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E, mano, comenta aí embaixo quais frutos você mais gostou desse vídeo. Então é isso, galera. Entra no grupo do Discord que está na descrição e falou.